Como a consultoria de imagem mudou a minha vida? Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês a respeito da transição de carreira. Então se você quiser saber mais como a imagem pode influenciar e mudar toda a nossa história, então fica até o final. Olá, eu sou a Suelen Sartorato, sou consultora de imagem e estilo e é um prazer imenso contar um pouquinho pra vocês sobre a minha trajetória e sobre essa mudança de carreira que fez total diferença em toda a minha história, na verdade. Falar de transição de carreira é um pouquinho desafiador pra mim porque eu não comecei com um plano de negócio, eu não comecei com tudo muito estruturado, mas as coisas foram acontecendo. Pra começar com tudo, eu sempre tive um grande problema com a minha autoimagem, com a aceitação pessoal e com quem eu era especificamente. Eu não conseguia me arrumar, não conseguia cuidar da minha aparência e sempre procurava esconder quem eu era, usando roupas largas, roupas mais escuras, nunca mostrava as minhas pernas, muito menos colocava sandálias ou qualquer coisa que mostrasse o meu corpo. Porque eu tenho uma deficiência congênita no pé e isso por muitos anos bloqueou a minha imagem e me trouxe realmente uma rejeição muito grande com a minha aparência. Quando eu fui crescendo, isso foi melhorando, né? Eu fui entendendo um pouco mais e é por isso que eu acabei indo pra área de fisioterapia. Porque eu entendia que cuidar do outro poderia também automaticamente me ajudar a me cuidar. E foi uma das coisas que eu consegui desenvolver, o fortalecimento das minhas pernas, conseguir andar melhor. Automaticamente, a minha faculdade me ajudou comigo mesma. Eu me formei em 2008 e trabalhei um ano na área de estética. Eu era fisioterapeuta responsável por uma clínica e lá eu cuidava de algumas equipes, né? De algumas meninas, pra passar todos os processos e procedimentos. Então eu sempre acabei voltando pra essa área do bem-estar. Primeiro começando com a minha vida, com a minha trajetória, com a minha história e automaticamente repassando pro outro. Com isso, eu recebi uma proposta pra trabalhar na prefeitura da minha cidade, aqui de Mogi das Cruzes. E trabalhei por nove anos também na área da saúde. Lá foram anos de muito aprendizado. E que realmente eu entendi que o bem-estar e o cuidado com as pessoas ainda era muito forte comigo. Porque automaticamente a gente acabava ouvindo quais eram as necessidades, as dificuldades, as suas tristezas, as suas angústias. E automaticamente eu percebi que a minha vida se envolvia completamente nisso. Até que então, depois de cinco anos trabalhando na prefeitura, eu tive a minha primeira conexão com a consultoria de imagem. Que foi o meu processo de coloração pessoal. Que foi quando eu comecei a descobrir esse mundo mais colorido, esse mundo um pouco diferente. Mas eu ainda sim tinha algumas rejeições. Eu ainda tinha alguns bloqueios. Que realmente me limitavam. Me limitavam na minha forma de me vestir. Me limitavam na forma de eu falar. E eu percebi que eu precisava de ajuda. Então, na consultoria de imagem foi que tudo começou. Todo o processo começou. E começou através das cores. Isso tudo, eu já estava produzindo vídeos aqui pra internet. falando de bem-estar. Falando, ensinando mulheres. Como elas poderiam realmente estar mais bonitas. Com a autoestima mais elevada. Então, eu comecei com o processo de junções. Da minha história pessoal. A minha formação. Depois, cada área que eu fui trabalhando. Até realmente conseguir entender um pouco mais o que era a consultoria de imagem. Aí, nisso, eu percebi que produzir conteúdos na internet precisava de muita propriedade. As pessoas, elas precisavam saber quem realmente elas estavam confiando. E é por isso que eu estou comentando aqui. Contando essa história pra vocês. Porque hoje nós não passamos de 100 mil inscritos aqui. Pra que realmente você não entenda quem eu sou. E hoje eu quero trazer pra vocês essa conexão. Essa minha história. Pra que vocês entendam como que tudo aconteceu. E por que que hoje eu sou especialista em imagem e estilo. E por causa dessa necessidade, eu fui fazer uma especialização. Então, eu sou pós-graduada em consultoria de imagem e estilo. Fiz a minha universidade aí na Belas Artes. Que é a primeira, na verdade, universidade. Que tem uma especialização em consultoria de imagem. E fiz também uma graduação em Milão, na Itália. Que tem alguns vídeos aqui. Eu sei que vocês se conectaram muito. Porque foram várias informações de moda, de estilo. E com essa conexão ainda mais de bem-estar. Então, pra mim, quando eu comecei a conhecer tudo isso. Eu fui entendendo que o conteúdo. Conhecer aquilo que realmente trazia fidelidade pra vocês. Um conteúdo certo. Algo que realmente trouxesse essa profundidade nas informações. Foi o que tudo mudou. E aí, até que um dia, marido falou. Eu sou Ellen, é isso que você precisa trabalhar. E, na verdade, eu tava nessa angústia já. Porque eu trabalhei por nove anos como funcionária pública. E comecei a ter muito mais conexão com a parte de consultoria de imagem. Eu entendi que o estilo estava muito aliado ao que eu era. A moda estava muito conectada em mim. E que eu precisava trazer isso como informação pras pessoas. Aí, um dia, meu marido contou uma história pra mim. E eu quero compartilhar com vocês. Que é a história da vaquinha. Um dia, certo, o ancião estava passeando em uma das fazendas, na verdade. E tinha uma terra pequenininha. Onde era um senhor, uma senhora e uma vaquinha. E pra eles, era o único alimento deles vinha daquela vaquinha. Era a única forma com que eles conseguiam sobreviver. E esse ancião, esse monge, né? Ele tinha como se fosse um discípulo dele. E aí, eles passaram nessa casa. Conheceram essa família. E, certos dias, eles foram embora. E o ancião falou pro discípulo dele. Olha, você vai agora lá na casa do seu Joãozinho. E você vai jogar a vaquinha dele lá no precipício. E aí, o discípulo não entendeu nada. O porquê que ele tinha falado isso. Porque era o único sustento deles. Era a única forma deles conseguirem sobreviver. E ele falou, se você fizer isso, pode ter certeza que vai mudar a história daquela família. E o discípulo, relutante, foi lá e jogou a vaquinha no precipício. Certo dia, ele foi, né? Foi embora. Jogou a vaquinha e foi embora. E aí, um dia, o ancião e seu discípulo estavam voltando. E viu aquela terrinha que era, de repente, até que parecia meio que deserta. Não tinha nada. E que, naquela atualidade, já estava completamente florida. Estava bonita. Cheia de plantações. Com vários outros animais. E aí, o ancião e o discípulo foram pra saber o que tinha acontecido com aquela família que morava lá. E quando eles chegaram, pasmem que aquela família que morava lá ainda era a mesma família. Só que aí, quando eles foram conversando, o ancião perguntou pra eles, Nossa, o que que aconteceu, né? Que vocês conseguiram mudar. E aí, eles contaram. Certo dia, alguém, ou a minha vaquinha, caiu no precipício. E a gente se sentiu realmente obrigados a mudar de vida, que senão a gente ia morrer. E um dia, meu marido contou essa história pra mim. E eu consegui entender que eu precisava jogar a minha vaquinha no precipício. Viver como funcionária pública durante nove anos foi muito bom. Foi uma experiência incrível pra mim. Eu aprendi muito a lidar com pessoas, a ouvir pessoas. A saber lidar com essas angústias. Mas que eu precisava, realmente, lançar essa vaquinha. E foi quando eu decidi, há dois anos atrás, mais ou menos, há mais de dois anos, a realmente já alargar tudo isso e a viver 100% do processo de consultoria de imagem. E tudo começou a mudar. Eu entendi que, de fato, quando você foca em algo, aquilo se expande. Por isso, eu não sei se você tá vivendo aí numa transição de carreira, se tá pensando em mudar. Mas, de fato, quando você se encontra naquilo que você tem como essência, isso muda completamente a sua vida. E o processo de consultoria de imagem, na verdade, ele mudou a minha vida. Porque, primeiro, eu me conheci muito mais. Eu sabia quem eu era na minha essência. E entendi que lidar com a minha imagem me trazia muito mais segurança. Sabe quando você sabe o que vestir? Sabe quando você se olha no espelho e você sabe o que pode te valorizar? O que, de fato, te deixa mais bonita? O que, de fato, te deixa mais feliz? E o que te traz mais segurança na imagem? Exatamente isso que a consultoria de imagem começou comigo, primeiro, através de uma cliente, né? Eu era uma cliente. E, depois, eu passei como consultora, de fato. E por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque a minha profissão, hoje, não só ajuda outras pessoas, como o primeiro me ajudou. Então, eu tive que me encontrar, ser muito mais segura de mim mesma, pra depois conseguir trazer isso pras minhas clientes. Então, hoje, o que realmente eu consigo te oferecer, te entregar e te dar, é ensinar você como você encontrar muito mais segurança no que você faz, como você entender que qualquer momento da sua vida são momentos, de repente, de medos, momentos de mudanças, momentos de transformações. Mas, quando a gente sabe o nosso propósito, quando a gente entende a nossa missão e o nosso valor, tudo aquilo realmente cresce e muda na nossa vida. Hoje, eu atendi já centenas de mulheres e homens também, ajudando eles na imagem deles, entendendo que, de fato, eles podem ser muito mais do que aquilo que eles olham no espelho e encontram vários defeitos e tristezas, enfim. E hoje, trabalhar com isso é uma força muito grande, é uma potência enorme. Então, o processo de consultoria é exatamente isso. Nos próximos vídeos, eu vou explicar pra vocês como que funcionam essas etapas, como que são todos esses processos, e eu espero muito que vocês estejam aqui comigo, nessa mudança aqui desse canal, e trazendo pra vocês muito mais informação de qualidade. Eu já quero te pedir, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui também, ativa o sininho, porque vem muita coisa boa, muita novidade pra que você esteja mais seguro de si, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Porque mudança de carreira, realmente, é uma grande transição. Mas quando você tem um profissional que pode te auxiliar na sua imagem e na sua segurança, tudo isso fica mais fácil. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continue comigo nos próximos. Vamos lá! Beijo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês!